Olá gente, estamos aqui mais uma vez para gravar nosso videozinho. Hoje eu tive uma coragem melhor, estou bem disposta e comecei a limpar aqui o terreno. Foi isso pessoal. Limpando aqui, tirando a metade das outras plantas mais antigas para ficar mais novas. Aqui como é que está ficando? Aí eu arranco de mão e também com a enxada ali. Mas com a enxada é mais pesada. Aí eu vou arrancando assim com a mão e vou jogando ali para ir juntando. É, os matinhos né? Os pedidos velhos que não prestam mais. É, os velhos, os jatomuxos. É. É verdade, é verdade. Fazer uma tuia. Depois de carregar para não botar na estrada. Na estrada não. Tem um pé de pitanga aí gente. Que eu arranquei para plantar. Cadê? Vai mudar o? Pé de pitanga. Vai mudar ele é? Vou botar no caqueirinha. É, olha aí pessoal. Vendo aí. Massa pessoal. O pé de feijão está afogando minha planta. Tá, aqui o pé de feijão em rama né? Esse é do que em rama né? É, não sei tanto aqui. Acho que foi o pé de feijãozinho que caiu aí. Quando estava debulhando aqui. Aí já botou barro até. O pé dele é tão boa. É. Vou deixar para cá. Aqui né? Para cá, pronto. Aí. Que flor é essa? Essa rosa aqui? O pé de maracujá. Não sei se eu deixo essa rosa aqui. Nasceu aí? Aqui. Não. Vou deixar. Dá para mudar? Dá. Nós muda ele. Dá para que a terra está molhada. Melhada né? Nós muda ele para outro canto que ele possa crescer. Aí ó. Outro? Aqui ó. Foi muito caro os pitangas assim. Caiu por aqui. Foi. Foi mãe. Foi. Aí ó. E desse lado aqui tem uns matem também ó. Agora eu vou puxar a enxada um pouquinho. Pega a enxada mãe. Aqui ó. Não tem. Tem uns pés de pitanga aqui em cima. Não tem? Ó. Dá uma limpadinha aqui. Aqui os pés de pitanga aqui ó. Esses aqui ó. O que é tão grande? Aqui é rosa. Vendo? Essa daqui está bem. Bem. Bem bonita essa né? Aqui pessoal. Olha. Que coisa linda ó. Vendo aí. Essa daqui já tá mais um pouco mais de tempo. Ela já tá meio queimada as pétalas. Aí nasceu aqui ó. Um pitãozinho de rosa. Essa daqui tá que nem aquela outra que as pétalas meio queimadas. Mas tão linda ó. É lindo ver a rosa aqui ó. Tá ali embaixo trabalhando já. Pés de pitanga. Como é que tá aqui ó. Todo fluído. Mas foi tanta chuva que a flor começou a cair tá Renan? As pétalas das florzinhas. Vendo? Cadê o pézinho de Manda Carua? E tá aqui. Olha ele aqui ó. Que nasceu o matinho na frente tá Renan? Olha ele aqui o mato. Nasce na frente. A terra tá bem molhada mesmo ó. Puxando de mão tá saindo. Aí ó. Pode mandar Carua aí ó. Aqui ó. Muito linda mesmo ó. A rosinha viu. Aí. O gatinho tomando banho de sol. Vem pra sombra agora. Não é mãe? É sim. Aquela rosa ali ó. Peça de rosa ali botão rosa ó. Tá toda toda ali ó. Isso aí vai botar também. Vai, vai? Já tem o botão. Deixa eu... Aqui pessoal. Aqui ó. Ué. Aí esse mato fica sufocando né. Mas pra né. Sufocando. Aqui ó. Pessoal. Muito mato mesmo. Nasceu com essa chuva. Não foi mais proliferou. Foi. Com a chuva não foi? Morreu a terra. Não tinha cimentinho de mato. Nasceu. Aí pessoal. Mãe aí ó. Esse é o rojão né mãe. Com a enxada. É. Só. Ó. Aí ó. Quase que não sai. Aí ó. Aqui ó. Tem muito mato. Desse fofinho. Esse aqui é um pezinho de espinho. Espinho. Espinho assim né mãe. Como é o nome desse espinho? Cabo de boi. Doce de bode. Aqui pessoal. É porque o espinho. Os espinhos dele tem formato né mãe. Tem. É doce cabecinha. De bode né. É. Eu vou tentar mostrar ali pra vocês depois pessoal. Mas é isso aí. Tem uns espinhos. Formatinho de cabeça de bode. Aí botaram não. Aí ó. Como é que tá pessoal. Tá limpando de pouquinho. Aproveitando hoje. Deu só. Tá fazendo só né mãe. Tá. Hoje tá feito só de bem cedo até agora. Bem cedo que chover. Estiou logo. Tempo abriu. Tempo deu aberta. Aí ficou sozinho. Pra esquentar o dia. Graças a Deus. Sempre boa né mãe. É. Sozinho. Tá bom. Olha pessoal. Como é que tá lá pra baixo ó. Tempo tá bonito ó. Sozinho. Alinho. Quase limpo. Tem um bocadinho de novo. Tá bonito lá pra baixo. Encelarado. Dia maravilhoso e bonito mesmo. Não é isso mãe. É sim. Está aqui ó. Aí tá inchada. Fazendo um matinho. Aí ó. Isso aqui ó. Nasce um mato brabo né mãe. Não é dessas coisas. Nossa senhora. Isso aqui. É mato também né. É pé do mato. Aqui ó. Aí ó. Daqui a pouco nós juntamos. Colocar um pouquinho. Fechada. Sim. E puxar. Aí ó. Esse aqui ó. É pé do pinhão né. E por que chama pinhão? Pinhão roxo. E por que chama pinhão? É o nome científico que deram essa planta. Aí eles estralam né isso aqui. É. Quando tá seco eles estralam. Nasce outra muda. É. A estratégia é boa né. É. Ele usa né. Aqui pessoal. Eu tava dando um som aqui ó. Quando tá molhada elas vão apodecendo. Aí nasce. Não. Mas quando dá sol ó. Elas casca. Deixa eu focar aqui. Vê se foca. Aqui ó. A casca racha. Estrala. Aí cimento que tá ali dentro. Vou pra todo lado. Cair no chão. E nasce. É um jeito bom hein. Se espalhar. Pronto aí. Espera né. Aqui. Tem esse aqui mãe. Não mãe. Isso é mato. Isso é mato. Isso é mato. Olha aqui. Tirando ele aqui ó. Pé de mato. Isso é um grandão aí ó. Olha aí ó. Olha aí ó. Nasce entre as plantas. Vai ó. Entre as plantas. Aí ó. E tamo aí ó. Tem mosquito mãe. É borrachudo. É borrachudo né. Os olhos de morro. Oi. O pé de maracujá voltou ó. Vai crescer ó. Tá crescendo de novo. Tá. Já tem a lagata aqui ó. Tá comendo. É. Tomei um susto agora. Pronto. Já derrubei. Que essas lagatas é que comem ele né mãe. É. As folhas dele. É por isso que ele fica assim ó. Só o talinho ó. Tem que arrumar um jeito aqui de passar alguma coisa pra prevenir essas lagatas. Não é isso mãe? É. Aqui pessoal. Os pés de rosa tão mais. Por que essa rosa aqui tá bem bonita e essa outra não botou ainda? Qual? Essa vermelha. Essa vermelha. Essa vermelha é diferente de uma espécie uma da outra. É. Eu tô vendo essa rosa. Mas é diferente de uma espécie. É isso. É isso. Vamo Luga. Vamo Luga. Vamo Luga. Vamo Luga. Tá quase na frente aqui. É isso. Aí ó. Pessoal aí tamo aqui. Não é isso mãe? É. E tamo aqui pra o jardim crescer mais. Tá vendo mãe? É. Olha onde é que nasceu um pé de mato. Tá vendo mãe? Esse mato se esconde no meio. Vamos uma olhada da palmeira. Sim. Os índios prontos. Essas prontinhas. Tá vendo? Na terra indígena que tem lá né? Tem isso. É a reserva né? É dos índios. É esses prontos. Essas prontas aqui ó. Sim. É bonito né? É. Aí pessoal. Tá aqui ó. Como é que tá tudo aqui? É. Aí pessoal. Aqui ó. Vou puxar aqui. Tem. O mato pegou com força. Isso aqui é enraizado viu. Aqui ó. Puxar aqui ó. Tanto de raiz que esse mato coloca aqui ó. Raiz aqui viu. Começo a focar as outras prontas aí. Tem. Já viu. Aqui. Tem mato não tem mãe? Tem. Mas devagarinho, devagarinho não consegue limpar não consegue? Consegue? Mas devagarinho, devagarinho. Pouco em pouquinho. É que nem diz o ditado. De grenão a galinha chupar não é isso? Sim. E nós de pouquinho em pouquinho não já limpa tudo. Aqui pessoal ó. Olha o tanto de mato já foi tirado. Só no tempinho hoje Olha como é que ficou Mais limpo, mais aberto para as outras plantas Aqui também Ficou limpo Mais aberto aí Olha aqui Olha o gatinho Puxou o mato com muita força Pois é isso aí Pessoal, mais um vídeo gravado, não é isso mãe? É Quem gostou faz o que mãe? Deixa o seu joinha Se inscreva Compartilhe Divulgue Nosso canal da União Sertaneja Mostrando o dia a dia Que a gente agradece E os esforços de vocês Para ajudar nós Até o próximo vídeo se Deus quiser Não é isso mãe? Tchau Tchau pessoal Valeu Tamo junto Valeu Valeu